Amor, comunidade! Canta forte, meu forroche! Somos meus inocentes, a bebê da bateria! Mais forte porque é inocente, chegou pra brilhar Por esse amor que me faz viver o índio do brilho Eu sou o povo do mar, meu coração vai bater Mais forte porque é inocente, chegou pra brilhar Por esse amor que me faz viver o índio do brilho Eu sou o povo do mar, meu coração vai bater Somos meus inocentes! Sou guerreiro brasileiro, a terra é o meu sagrado chão Conto a minha história, a trajetória Lenta em forma de canção A ira da ponte da vida, cidade ungida Na transformação, nas cinzas da missão Caramugeiro a lutar A guerra sangrou o meu coração Para a paz acalentar Chora a viola que me faz lembrar Os braços do meu Brasil É a força de um povo que vai se mostrar Nesse acorde tão sutil Chora a viola que me faz lembrar Os braços do meu Brasil É a força de um povo que vai se mostrar Esse acorde tão sutil Mas vem, vem, vem lá para a imagem Na festa de São João O sagrado e o profano Juntos nessa tradição Veio da fronteira O lato mexiço Esse chão que me abraçou Eu sinto Sinto a brisa no ar O derrante a tocar E o sol a se for E na cidade do amor O teu branco me torna O real sonhador Ruindo ao meu Pantanal Destino que vai desaguar Vale a pena preservar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mais forte porque é inocente Eu vou pra brilhar Por esse amor Que me faz viver Um índio tupi Eu sou Eu sou o coro do mar Meu coração vai bater Mais forte porque é inocente Chegou pra brilhar Por esse amor Que me faz viver Um índio tupi Eu sou Eu sou o coro do mar Vamos ver os inocentes Sou guerreiro Brasileiro Até a vez a grado são Conto A minha história A trajetória Embardo em forma de pração Raíra Raíra Mandilad A fonte da vida Cidade hultida Na transformação Nas cinzas da missão Spread no cheiro a lojar Luma 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 É a força de um povo que vai se mostrar Esse acorde é tão sutil Chama e ola que me faz lembrar Os nazis do meu Brasil É a força de um chico que vai se mostrar Esse acorde é tão sutil Mas vem, vem, vem lá para a imagem Na festa de São João O sagrado e o profano Juntos nessa tradição Veio da fronteira O lado bem fixo Esse sou que me abraçou Sinto uma brisa no ar O pergante a tocar e o sol a se pôr E na cidade do amor O teu branco me torna o real sonhador Fluido, fluido, fluido ao meu olhar Alegria, 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 alegria Fala, fluido, fluido ao meu coração Vem, 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 vem Mais forte porque é inocente Chegou pra brilhar Por esse amor que me faz viver um índio tupi Eu sou o povo, meu coração vai bater Mais forte porque é inocente, chegou na mulher Por esse amor que me faz viver um índio tupi Eu sou o povo, meu coração vai bater Mais forte porque é inocente, chegou na mulher Por esse amor que me faz viver um índio tupi Eu sou o povo, meu coração vai bater Mais forte porque é inocente, chegou na mulher Por esse amor que me faz viver um índio tupi Eu sou o povo, meu coração vai bater Não fôrroxo